DJ, Felipe CWB, Felipe CWB, copia não Jaguara Tá que bate, ó, tá que bate, ó Se eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te faço rouca Me dá sem ventila lá, mas bem melhor sem rouca Tentando entender qual é o que é dessa garota A capa tá posturado, vai, vai Tá que bate, ó, tá que bate, ó Já se ventila lá, mas bem melhor sem rouca Tentando entender qual é o que é dessa garota A capa tá posturado, vai, vai De bate, ó, tá que bate, ó Já se ventila lá, mas bem melhor sem rouca Tentando entender qual é o que é dessa garota Ai, ai, a capa tá posturado, vai, vai Tão tão louca Já se ventila lá, mas bem melhor sem rouca Tentando entender qual é o que é dessa garota Ai, ai, a capa tá posturado, vai, vai Eu não sei o que é dessa garota É ou não é? Claro que é E se um dia eu te ver Bota chão pra subir Bota chão pra atravessar Que saudade de você, que saudade de você E se um dia eu te ver, bota a chanta pra mim, bota a chanta pra você Que saudade de você, saudade de ti E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você, que saudade de você E se um dia eu te ver, bota a chanta pra sim, bota a chanta pra descer Que saudade de você, que saudade de ti E se um dia eu te ver, bota a chanta pra mim, bota a chanta pra sim, bota a chanta pra sim Vamos lá Gostosa do olefão, cada vez mais enriquece Gostosa do olefão, cada vez mais enriquece Já sei, tá big? Toc, 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 vá lá, tenha vida Gostosa do olefão, cada vez mais enriquece Gostosa do olefão, cada vez mais enriquece Já sei, tá big? Toc, 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 vá lá, tenha vida A influencer digital, a famosinha da internet A influencer digital, a famosinha da internet Fui habita de ti Toc, toc, vá lá, tenha vida O que é isso é que eu te ver, bota a chanta pra? Fum bota, fuma lá, tenha vida E aí DJ Kleid, tá que nem batalha, tá na boca das minas né vagabundo É assim ó, toma pra lá Vamos lá Se tu não gosta, que vá pra punca que pariu Se tu não gosta, que vá pra punca que pariu Se tu não gosta, que vá pra punca que pariu Ele é bochavão, bochavão, bochavão Ele é bochavão, bochavão, bochavão Eu nem decidi não, mas cê gosta né? Eu nem decidi não, mas cê gosta né? Com o Mizunão de 1 em 500 De dedeiro e cordão Camisa da seleção Ela comentou com a amiga Ele é bochavão, bochavão, bochavão Ele é bochavão, bochavão, bochavão Eu nem decidi não, mas cê gosta né? Eu nem decidi não, mas cê gosta né? Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tenta acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, o que eu posso fazer? Surta véia arada Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você ser tanto Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você ser tanto Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Vai ser de diversão Sentando, 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 vai Sentando, sentando, tu Sentando, 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 vai Sentando, sentando, tu Megapunk Especial Se tu não dá-lhe Dá licença Se teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada A vontade de morder A porta leva pra casa A vontade de morder A porta leva pra casa Se teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada A porta leva pra casa A porta leva pra casa Se teu beijo vagabundo A porta leva pra casa Vamos lá Vamos lá A porta leva pra casa A força leva pra casa A porta leva pra casa Pra casa esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta levar pra casa A vontade de morder Aperta levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta levar pra casa Dá vontade de morder Aperta levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta levar pra casa Dá vontade de morder Aperta levar pra casa Aperta levar pra casa Vamos lá Pra todo amor Eu quero você É só perigoso Sem defesa Vai confiando no meu amor E me revo por tudo Baby E meu coração tá o amor Amor Seguem quando entreguei pra tudo Parece que se tu quiser eu quero Choro ficou Não é só te lutar Meu amor baby Como eu ando Eu do meu coração Só tô lendo Me apaixonei Meu mentido Meu mentido Você fez um furtão Meu amor baby Como eu ando Eu do meu coração Só tô lendo Me apaixonei Meu mentido Meu mentido Eu do meu coração Eu do meu coração Eu do meu coração Amor Seguem quando Vai ser Dende Felipe CWB Felipe CWB Respeita o debochado Eu do meu coração 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 Eu do meu coração